Olá pessoas do bem, muito prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Andréia, sou proprietária deste canal, um canal que eu falo de tudo pouco, falo de coisas que eu amo, que eu acredito, que eu abraço a causa. Então se você gosta de animais, gosta de culinária, de livros, de dicas de viagem, de fé, todos esses assuntos eu trago aqui no canal. Então já te convido a se inscrever aqui no canal e a curtir desse lado aqui, tá bom? São vídeos novos toda semana, feitos com muito carinho, amor, responsabilidade e respeito por vocês aí do outro lado. Vem com a gente, vídeos novos toda semana. Vem, vem, vem com a gente. Olá amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje, nós vamos conversar se devemos ou não criar calopsitas sozinha. Então vem comigo, assiste o vídeo completo, não pula não, porque vai ser bastante interessante. Se você é do outro lado e ainda não é inscrito no canal, carinhosamente eu te peço para você se inscrever aqui, curtir aqui, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. É um canal feito com muito carinho, amor, respeito e responsabilidade e com vídeos novos toda semana. E não esqueça também de clicar nas notificações para você receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu vou postando aqui no canal. Então vem comigo, bora conversar. Então pessoal, ter uma calopsita sozinha é melhor do que ter uma calopsita com outras? Sim ou não? Vamos descobrir agora. Sabe, gente, quando eu comprei o Samer, Samer é o que está lá atrás. Quando eu comprei ele, eu achava que uma calopsita só era suficiente. Mas quem já ouviu falar que calopsita é viciante? E é verdade mesmo. Quem tem uma calopsita é difícil ficar em uma só. Não é que não fique. Tem pessoas que têm uma só. Mas é muito difícil. Então eu comprei e ele é muito carinhoso, muito meu amigo, muito meu grudinho. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo, até chamo ele de meu grudinho. E ele é assim, super apegado a mim. E eu dou muita atenção, sempre estou em casa, converso, brinco, canto. Eu o tempo inteiro interagindo. Eu sou tagarela e minha tagarelice eu passo para eles. Mas eu percebi que por mais que eu desse atenção, carinho, tempo, tudo que uma excelente mãe de calopsita dá, mas eu percebi que não era o suficiente. E aí eu resolvi, eu vi, resolvi que era a hora de ter um outro ou uma outra calopsita. E foi aí que apareceu o Sam, meu bonitão aqui. E quando eu comprei, eu comprei de um criador, ele já tinha exame de DNA, mas estava lá no laboratório, tinha ido, ainda não tinha o resultado. Se era macho ou se era fêmea. Mas eu trouxe ele mesmo assim, que foi paixão. A primeira vez que eu olhei para ele, eu falei, eu quero esse. Não importa se é macho ou se é fêmea. E eu trouxe ele para casa. Depois de uns três dias, o criador mandou para mim o resultado, falando que era macho. E aí eu fiz a quarentena, porque é o correto, tá, pessoal? Quando você traz uma calopsita nova para a sua casa, que você já tem outra, você tem que fazer a quarentena, para a segurança dos dois. E eu fiz a quarentena e depois eu fui aproximando os dois. Comprei dois viveiros, no começo cada um, né? Eles são criados livres, mas cada um ficava durante o dia, cada um no seu, no seu cantinho. Depois não adianta, os dois vivem juntos, grudados, para lá e para cá. Onde um está, o outro está. Foi a melhor coisa que eu fiz. Isso que eu quero dizer para você. Se você tem alguma dúvida, se sua calopsita deve ser criada ou não sozinha, eu te falo assim, de coração e por experiência própria. Assim, em relação à calopsita, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter comprado um amigo para o Summer. Foi a melhor coisa. Porque, como eu falei para vocês, eu dou maior atenção, eu tenho maior tempo para cuidar deles. Dou muito amor, brinco, falo. O tempo inteiro eu estou falando com eles, mas nada se compara com eles ter uma amizade da mesma espécie deles. Eles sentem falta. Então, pessoal, se você cria uma sozinha, ela é feliz, ok, tudo bem, respeita e acredito. Mas, eu percebi que o Summer, ele precisava de uma amizade com uma ave, uma calopsita também. E, apesar que ele ainda continua mais grudado comigo do que com o Sam, mas, mesmo assim, ele gosta muito do amigo dele. Ele só tem ciúme quando estão no mesmo ombro aqui. Não sei como já não rolou um stress aqui. Mesmo ombro, dividido mesmo ombro, é a única coisa que eles não gostam, não. Mas, o restante, eles comem no mesmo potinho. Brincam junto. Onde um está, o outro está. O que um canta, o outro canta. Às vezes, eles estão cantando, eu não sei nem, se eu não estiver olhando, eu não sei nem quem é um, quem é outro. Porque eles, o que um canta, o outro canta igualzinho. Um imita o outro em tudo. Então, foi a melhor coisa que eu fiz em se tratando de calopsita. Foi ter comprado um companheiro. Companheiro que não é companheiro, que é dois más. Foi ter comprado um amigo, um amigão, para o Summer. Em breve, eu pretendo comprar, né? Aí, sim. Aí, eles vão gostar mais ainda. Comprar duas calopsitas fêmeas. Aí, eles vão... Aí, sim, eles vão ficar mais felizes ainda. Mas, é lá para frente um pouquinho. Né, meus amores? Então, gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá joinha, compartilha, gente. Compartilha, 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 compartilha bastante. Não só esse vídeo, mas todos os vídeos. Gente, eu tenho quase 500 vídeos já no canal. Quase 500 vídeos. São muitos vídeos. Então, se você puder me ajudar compartilhando, 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 eu mega agradeço. Se você quiser falar comigo, é só você falar comigo no meu blog, no meu Twitter, no meu grupo dos animais. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Me seguem lá também. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Ó, aqui, ó. Ó, não falei? O que eu falei para vocês? Estava demorando. Estava demorando. É a única coisa. É a única coisa que rola o estresse é o mesmo ombro da mãe. Shhh. Pera aí, gente. Gente, por favor. Gente. Gente. Então, pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Voltem sempre. E me ajuda a divulgar esse canal. Compartilhando, compartilhando e compartilhando. Beijo. Muito obrigada pelo carinho. E volte sempre. Tchau.